Olá, tudo bom gente? Bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês hoje, aproveitando um dia de praia, um dia quente, coisa boa, né? E no verão tem disso, né? Horário de verão, praia, férias, uma curtição e muitas cores. Aliás, eu poderia ter dado um novo melhor para esse evento, a Prefeitura de Torres, né? Estação das Cores, muitas coisas legais acontecendo por aqui e eu vim hoje para dividir com vocês algumas dicas de patroa fashion. Clayton, fala sobre a parceria com a RBS para esse palco Estação das Cores aqui em Torres agora no verão. Olá, boa noite. Na verdade, isso é um evento em que a gente está fazendo aí, era já esperado já pela população, que a gente conseguiu estabelecer uma parceria com a RBS, na verdade a RBS que ficou há bastante tempo distante de Torres, então foi uma batalha para que a gente conseguisse formalizar um projeto e o projeto que nós formalizamos é realmente criar uma interatividade, não só a nível de TV, de estar divulgando, mas também criar um evento cultural em que as pessoas possam estar participando de N's, de N's programações variadas, programações culturais, hoje dando abertura aí com a Rodaica, com um evento fashion que vai apresentar customização de roupas, um programa bem divertido, bem legal, depois nós temos também a gravação do Galpão Crioulo Pocket, temos uma outra gravação que é com o Brito, que vai ser tudo feito aqui deste palco. Então, a princípio, a ideia é realizar todas as terças, quartas e quintas, uma grande interatividade aqui com o apoio cultural da RBS. Essa parceria vai até março e ela contempla vários tipos de programação da RBS TV. Sim, essa parceria, na verdade, ela se inicia hoje, dia 23, e vai até o final de março, então nós temos aí todo mês de fevereiro e o mês de março, tem uma programação, como eu disse, nas terças, quintas e sextas, sempre vai ter alguma atividade aqui no Estação das Cores, que foi assim que a gente batizou o projeto deste ano no verão, o verão das cores e aqui a Estação das Cores. Na verdade, não só da RBS, programação da RBS, mas também várias outras programações vão estar acontecendo aqui neste local. Como Torres brinda o verão com uma parceria como a RBS aqui em Torres, depois de tantos anos? Como que a cidade está vendo isso? Bom, uma boa tarde a todos. Eu acho que isso é um marco para Torres, né, resgatar a RBS para a nossa cidade. E não podia ser de outra forma, né, um dia maravilhoso, uma quinta-feira, o público chegando para assistir o show do Patrola, né, a Rodaica, com um show, né, de roupas customizadas, né. Estamos aí, eu acho que Torres é o grande lugar da moda, é o lugar onde as pessoas vêm se divertir, e a mais bela praia gaúcha, sem dúvida nenhuma, e o público, convidando realmente o público para vir assistir, né, o Patrola em Torres, e todas as quintas-feiras nós vamos ter uma rodada aí da RBS. Tchau! 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 Tchau!